Chegou a hora de vocês esposas entenderem como vai ser a prova dos homens de hoje. Numa casa totalmente escura, o marido precisa realizar várias tarefas do dia a dia. Primeiro, ele deve se arrumar vestindo diversas peças de roupas. O próximo passo é preparar e provar o café da manhã. Por último, o marido deve encontrar a carteira, as chaves e sair da casa. Cumpre a prova, o marido quer realizar todas as tarefas em até nove minutos. Essa prova tem três etapas. Cada etapa tem uma quantidade correta de itens que eles vão ter que vestir, preparar e encontrar. Só vocês esposas vão saber essa quantidade. Vocês serão os GPS dos seus warios. Então, como vocês sabem, na segunda prova do ciclo, a aposta mínima é zero e a máxima é todo o saldo disponível. Preparadas? Apostas abertas. Muito bem, todo mundo já postou? Já? Sim. Vamos conferir. Então, começando com a Camila. Camila, apostou tudo, Camila? Não, mas bastante, Gugu. Apostou quanto? Eu apostei 22. 22. É quase tudo? É quase tudo. Deixar um saldinho. Tá certo. Clara, você podia apostar 34 mil. Apostou quanto? 33. Você tem fé de que ele vai conseguir realizar? Ah, acredito que sim. Eu vim pra apostar, né? Não vou ficar no meio do caminho. Tá, ok. Debbie, você apostou quanto, Leandro? Apostei 3 mil. Só? O Leandro é muito enrolado. Lá em casa ele não acha nada, por mais que esteja sempre no mesmo lugar. E no escuro eu acho que também já vai ser mais difícil. Drica, você apostou quanto no André? Apostei tudo. A gente já tá na DR, então, tipo, tem que tentar, né? É tudo ou nada? Tudo ou nada. O nada a gente já tem, tem que tentar o tudo. Ok. Ok. Elane, e você apostou quanto no Tchaca? 11 mil. 11 mil? Posso apostar 30? É, podia, mas aí a gente também tá ali, a gente já tinha feito cálculo. E aí, melhor ir por aqui. Melhor prevenir. Tá bom, ok. Jaque, e você apostou quanto? Apostei tudo, 20 mil. 20 mil, é tudo ou nada também? É, nada ou nada. Vamos lá, Ju, quanto você apostou? 28, Hugo. 28? É. Você tem 70 mil, não foi nem muito nem pouco, ficou ali no meio. É, tô ali no meio, é. Tá, ok. Tá todo mundo precavido, hein? Camila, você apostou quanto? 29 mil, Gugu. 29 mil. Então, bom número pra quem tem 78 mil. Eu confio muito nele, eu acho que ele vai se dar bem, porque o Eliezer, ele é muito rápido, ele é muito esperto, ele é esforçado. Mariana, apostou quanto? Tudo, Gugu. 27 mil. 27. Eu acredito no tempo ali de conseguir completar e eu tenho que ficar calma pra guiá-lo ali, senão, senão já era, é tudo ou nada. Nicole, você apostou quanto? 25. Tudo? Tudo. Pra tentar se salvar da DF. Ele é meio atrapalhado, não? Ele é meio atrapalhado.